Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciou o ano aqui e eu já montei uma mesinha aqui pra gente, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês como é que eu montei a minha mesinha, super simples, mas eu não queria deixar passar em branco essa nossa mesinha, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, pra nossa sobremesa, a gente vai utilizar uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado e meia xícara de limão. Mas eu acho que uma caixinha fica muito doce, aqui em casa a gente não gosta dele muito doce. Então eu vou diminuir, não vou colocar a caixinha inteira, tá bom? Mas se você não se importar, pode colocar a caixinha tudo, tá? E agora a gente vai colocar tudo no liquidificador e vai bater. Gente, aqui no meu liquidificador eu já coloquei o leite condensado, agora eu vou colocar o creme de leite. Vou bater aqui esses dois primeiro e depois vou acrescentar o suco de limão. Gente, já bati aqui por aproximadamente 3 minutos, agora eu vou colocar o suco de limão. E agora eu vou bater novamente. Gente, já bati ele aqui e agora eu vou virar ele aqui nessa travessa. Vou cobrir com plástico filme e vou levar pra geladeira até na hora de servir. Na hora de servir eu vou fazer uma raspa de limão e jogar aqui por cima, tá bom? Gente, montei a mesinha aqui e vim mostrar pra vocês. Ó, usei esse jogo americano aqui, ó. De tulipas. Prato branquinho. Guardanapo verde e porta guardanapo de rosa. Talheres imitando bumbu. E essa vai ser a nossa primeira mesinha do ano, gente. Ó. E aí agora eu vou servir aqui as comidas. Depois eu mostro pra vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, eu vou mostrar aqui o resultado do nosso mousse pra você. Super cremoso, uma delícia. Só façam um e depois vocês me contam o que vocês acharam, tá? É aquela receitinha que salva o dia. Quando eu tenho aquela visita inesperada, no instantinho vocês fazem. E é uma delícia, tá bom? Então foi isso pelo vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau.